Sabe quem tá se dando bem? E muito quem tá pagando as contas da luz em dia. Confira os ganhadores do segundo sorteio da promoção Energia em Dia da Equatorial. No prêmio de quinhentos reais os ganhadores foram Bruno Cavalcante Gonçalves, Eric Felipe da Silva Ribeiro, Luceni Marques de Souza, Nádia Viviane dos Santos Andrade, Poliana Cristina dos Santos e Rogério Garcia Rosa. E no bônus de cento e cinquenta reais na conta de luz foram cento e trinta e sete ganhadores. Acessa lá o site e confira se você foi um dos contemplados e os números, né? Dá sorte. Agora, se você ainda não tá participando, cadastre-se agora mesmo pelo site energiaemdia.equatorialenergia.com.br tá na sua telinha aí, ó. Ou então pelo QR Code, tá aqui o QR Code que tá aparecendo na sua telinha. Equatorial pelo futuro todo dia, promoção autorizada pelo CECAP, consulte regulamento no site.